Se sua Bíblia está aberta aí, eu quero convidar você a inclinar a cabeça e orarmos ao Senhor. Senhor Deus, que alegria estarmos na Tua presença hoje, Senhor. Obrigado pelo som da chuva. Essa chuva traz transtornos para a vida da gente, mas ela também supre muitas necessidades. Então nós te louvamos, te louvamos pela vida, te louvamos pela oportunidade de podermos nos reunir em Teu nome, Senhor. Tua palavra está aberta agora. Sobre todas as coisas, agora precisamos ouvir a Tua voz. Fala a nós, Senhor. Fala ao nosso coração. Que o Teu Espírito seja o único a se mover entre nós. Que a Tua voz seja o único som que ouçamos daqui para frente agora. Nos colocamos nas Tuas mãos. Abertos a Tua influência, a Tua mensagem. E o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Apocalipse capítulo 22, verso 7. Apocalipse 22, verso 7, diz assim. Eis que venho, sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. No verso 13. Verso 12. Eis que venho, sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E por fim, no verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz. Certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Se você prestar atenção, nós temos, no último capítulo da Bíblia. O pastor Ayrton uma vez destacou isso daqui. A mesma mensagem, a mesma frase. A mesma fala sendo repetida três vezes. E a imagem que fica para nós. É daquele pai que já está no final da vida dele. E agora ele reúne os seus filhos para se despedir dos filhos. A última coisa que ele fala para os seus filhos. A última mensagem que ele deixa para os seus filhos. Qual é essa mensagem? O que é que você diria para os seus filhos? O resumo de toda a sua vida. A última coisa que você quer que os seus filhos lembrem quando pensam em você. Esse é o último livro da Bíblia. Do último livro, o último capítulo. E nesse último capítulo, Deus repete a mesma frase. Usa a mesma expressão três vezes seguida. Você entendeu a importância dessa mensagem? Você consegue entender a ênfase que Deus dá em cima disso daqui para a minha vida e para a sua vida? Se há uma informação, se há um fato, se há um contexto da vida que eu e você não podemos perder e deixar de lado sob nenhuma hipótese, é a mensagem da volta de Cristo. Não pode existir nada mais importante do que a mensagem da volta de Cristo. Quando as coisas estão bem, eu preciso lembrar que Cristo vai voltar logo. Quando as coisas estão ruins, eu preciso lembrar que Cristo vai voltar logo. Essa mensagem precisa encher a minha vida e o meu coração a cada momento, a cada instante, a cada segundo da minha vida. Eu não sei qual é o momento, a situação pela qual você está passando agora. Oxalá, esteja tudo bem para você. Oxalá você venha aqui à igreja para louvar a Deus e agradecer as boas coisas que estão acontecendo. Você está num bom momento de família, você está num bom momento financeiro, você está numa boa fase da sua carreira profissional. Os seus negócios estão indo bem. Que bênção, que alegria. Louve a Deus por isso. Quantas coisas boas podem vir disso daqui? Mas lembre-se que as boas notícias, que as alegrias que temos aqui, elas são quireras. Elas são migalhas. Quando comparamos as mansões celestiais. Todos nós, em algum momento da vida, passamos e enfrentamos dificuldades. Quando está tudo bem, de repente vem uma notícia ruim. Alguém que foi assaltado, alguém que foi sequestrado. Alguém da família que está com uma doença muito grave, a perda de um ente querido. Uma reviravolta nos negócios. A perda do emprego. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo agora. Mas talvez os seus dias estejam sendo muito difíceis. E de vez em quando eu recebo uma ligação, uma mensagem, de alguém que diz assim, Pastor, por favor, olha por mim, eu estou desesperado. Se não fosse a segurança do evangelho, eu já teria cometido uma loucura. Não há nem bem e nem mal que dure para sempre. Quando estamos passando por uma fase muito boa da vida, a gente precisa lembrar que essas fases passam. Isso não pode fazer de nós pessoas arrogantes. Nós não podemos usar isso para pisar em cima das outras pessoas. Pelo contrário. Eu tenho que enxergar nisso oportunidade para ajudar e apoiar aqueles que estão numa fase mais difícil. Porque amanhã o jogo pode inverter. As coisas podem mudar e pode ser que amanhã eu esteja precisando de apoio. Mas se você não está numa fase muito boa, essas fases ruins da vida também passam. Não há porquê entrar em desespero. Não há porquê se desesperar e tomar medidas apavoradas. Mas a mensagem que precisa ficar para mim e para você, independente do contexto em que nós estamos vivendo. Eu venho e venho sem demora. Comigo está o meu prêmio. Comigo está o meu galardão. Eu preciso entender que Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Apocalipse capítulo 21, verso 4. E Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Você entendeu o conteúdo dessa mensagem? Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem choro, nem dor. Porque todas estas coisas passaram. A realidade é que esse mundo, a vida em que nós vivemos, a sociedade da qual nós fazemos parte, o planeta onde moramos, não há absolutamente nada mais que possa nos oferecer. As coisas podem estar boas ou ruins, pode estar num momento melhor ou num momento pior. Mas a eternidade é o que deve ocupar, porque a vida é muito efêmera. Estas coisas são muito passageiras. A pessoa está numa fase boa financeira, ela tem medo de qualquer pessoa que chega perto dela. Tem que se trancar, tranca dentro de um carro blindado, tranca dentro de uma casa cheia de guarda e de segurança. A gente tem medo de um assalto. Aliás, quem de nós nunca foi assaltado na vida? Há exceção para toda regra, mas essa não é a regra. A maioria de nós já viveu experiências difíceis. Eu conheço muita gente que vai embora do Brasil por causa disso. E quando está lá fora, aí começa a ter medo de um atentado terrorista. De uma bomba explodir dentro do avião, dentro do carro. Não há paz, não há segurança em lugar nenhum. Você liga a televisão para assistir o noticiário, você abre as páginas de um jornal. Aquilo é deprimente, as notícias são terríveis. Medo, injustiça, desequilíbrio, gente sofrendo. Aí, quando a gente vê as fotos dos refugiados, crianças inocentes, dilaceradas por bombas. A gente cai em desespero. Por isso Deus olha para mim e para você e diz assim, filho, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus? Crede também em mim. Porque na casa do meu pai, há muitas moradas e se não fosse assim, eu teria dito isso a vocês. Mas eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver. Que mensagem! Que mensagem! Essa mensagem precisa encher a minha vida e o meu coração, todos os dias, todas as horas, cada segundo do meu viver. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem aflitos, diz a Bíblia na linguagem de hoje. Não se desesperem. Logo, tudo isso passará. Há fases da vida da gente que é mais difícil pensar na volta de Cristo. Porque nós somos muito infantis. Nós somos muito tolos. Quando está tudo bem, a gente diz assim, ah, não preciso do céu. Meu pai do céu. Você consegue imaginar alguém com uma nota de dez reais na mão, pulando de alegria, dizendo que não precisa de herança, porque ele está rico. Com dez reais na mão. Assim somos nós com as nossas migalhas, pulando de alegria, dizendo, ah, eu não preciso de Deus. Mas aí vem um problema. E a frase que eu mais ouço nos funerais, pastor, Cristo precisa voltar logo. Ah, agora lembrou? Eu penso nisso todos os dias. Eu penso nisso a cada momento, a cada segundo da minha vida. Cristo precisa voltar logo. Mas a pergunta que vem à mente, o que fica palpitando e maquinando na minha cabeça, afinal de contas, quanto tempo falta? A gente ouve falar dessa história há tanto tempo? A gente, eu cresci ouvindo os pregadores dizendo que Cristo vai voltar, ele volta logo. Eu fui fazer faculdade de teologia, imagina, quatro anos de faculdade, era muito tempo. Não dava para esperar tanto tempo assim. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse chegar à formatura. E agora estou eu aqui com quase 30 anos de ministério. Que loucura, cara. Quase 30 anos. Barba branca. A Simone fala, bem, tira isso aqui, está muito branco. Minha filha fala, não pai, não tira não. Elas que briguem entre elas, mas o fato é que o tempo passa. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 24. E aqui em Mateus capítulo 24, nós vamos encontrar algumas informações sobre essa questão do tempo. Mateus capítulo 24. A Bíblia diz assim, a partir do verso 3. Achava-se Jesus sentado no monte das oliveiras. Encontrou aí? Amém, aleluia. Achava-se Jesus sentado no monte das oliveiras, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, ele pediram. Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E então Jesus respondeu. Prestem atenção. Vede que ninguém engane a vocês. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis. Porque é necessário assim acontecer. Mas ainda... Não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é apenas o princípio das dores. Então sereis atribulados. Vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará por quase todos. Então aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado o evangelho do reino em todo o mundo. Para testemunhar todas as nações. E então, virá o fim. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Desses sinais preditos por Jesus aqui. Quantos deles já se cumpriram ou estão se cumprindo agora? Hã? 10%? 13,5%? Quantos? Tem alguma exceção de alguma coisa que não está se cumprindo? Todos os sinais estão se cumprindo. Verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão no firmamento. Os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele então enviará seus anjos com grande clangor de trombetas. Os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Esses sinais também já se cumpriram? Hã? Sim ou não? Há quanto tempo atrás? Quase duzentos anos atrás. E eu pergunto para vocês. Quais são os sinais que faltam ser cumpridos para a volta de Jesus? Ah, a outra linha de sinais. Segunda carta de Pedro. Segunda Pedro, lá no finalzinho, perto do Apocalipse. A sua Bíblia tem as cartas de Pedro, sim. Mais fácil ir para o Apocalipse e vir voltando ali, olha. Você vai ter Judas, as cartas de João voltando ali, logo você tem as cartas de Pedro. Segunda carta de Pedro. Desculpem, antes de Pedro. Vamos para Timóteo. Segunda carta de Timóteo. Perdão. Deixa Pedro marcado que a gente já vai voltar nele aí. Segunda Timóteo, capítulo 3. Aqui tem mais alguns sinais. Segunda Timóteo, capítulo 3. Você encontrou aí em casa? Você não foi nem buscar a Bíblia ainda? Não faz isso. Busca lá a sua Bíblia. Acompanha com a gente, tá bom? Segunda Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Verso 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desses também. Eu até hoje não li, não encontrei nenhum relato mais preciso da nossa sociedade do que esse daqui. Desculpe, não estou criticando ninguém, não estou acusando ninguém, mas a sociedade em que nós vivemos é exatamente assim. Estou errado? Ou é só perto de mim que acontecem essas coisas? Ora, se tudo isso está se cumprindo, o que é que falta para Jesus voltar? Então agora vamos para Pedro. Ali tem a resposta clássica. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Verso 9. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é paciente, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amigos, por que Cristo não voltou então? Hã? Porque você não está preparado. Porque eu não estou preparado. Por isso Cristo não voltou. Cristo não voltou porque eu e você não cumprimos a nossa missão. De pregar esse evangelho. Há milhares de pessoas buscando a Deus desesperadamente. E nós que temos a mensagem do evangelho e da salvação, estão guardando isso embaixo da cama. Pelo amor de Deus. Enquanto houver pessoas sinceras, enquanto houver pessoas sedentas, precisando conhecer esse Deus que eu e você conhecemos, Cristo não vai voltar. Então, isso é um chamado, isso é uma missão. Mas, esse chamado, essa missão, esse desafio, não para por aqui. Porque se ficasse nisso daqui, a coisa seria muito relativa. Nós somos muito egocêntricos. A gente pensa só em si. Nós pensamos só nas nossas necessidades. Há um tempo atrás, nós fizemos a maior pesquisa, o maior levantamento de dados sobre a juventude adventista no Brasil. E um dos itens dessa pergunta, 25 mil jovens no Brasil responderam. Quando é que você acha que Cristo deveria voltar? Sabe qual foi a resposta mais assinalada? Quando eu estiver preparado. Ficou tranquilo assim, né? O universo inteiro que espere o dia que eu quiser me preparar. Mas a mensagem de Pedro continua. Ela não para no verso 9. E o verso 10 diz assim. Virá entretanto. Que jeito? Como ladrão. O dia do Senhor, no qual os céus e a terra passarão com estrepitoso estrondo. E os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas. Deveis estar, ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Fazendo o quê? Esperando. E apressando a vinda do dia do Senhor. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Nas quais habita a justiça. Você entendeu qual é a mensagem aqui? A minha postura não é passiva. A minha postura não é deitar numa rede e dizer assim. Bom, o Senhor vai voltar quando Ele quiser e eu estou deitado aqui esperando. Ele diz que nós seremos pegos de surpresa. Alguém espera o ladrão? Os problemas da vida são como aquela panelinha com leite que a gente põe no fogo. Você olha o tempo inteirinho. Uma piscada que você dá uma olhada no relógio, derramou no fogão. Não é possível isso. Já inventaram chaleira com alarme para avisar que a água está fervendo. Mas não tem panela com alarme para avisar que o leite vai derramar. Eu já passei sete horas em sequestro. Com duas armas apontadas para a minha cabeça. E digo para vocês. Ninguém sabe que hora que Ele chega. Parte dos falsos cristos são esses marcadores de data. São esses que ficam dizendo. É agora, é agora, é agora, é esse ano, é esse ano. Ó, vem de tudo. Acabou, acabou, acabou. Não é essa a mensagem da Bíblia. O dia e a hora? Ninguém sabe. Por isso devemos estar alertas e vigilantes. Quanto tempo? O tempo todo. O tempo todo. Eu conheço gente que pagou seguro do carro a vida inteirinha. O dia que ele cansou e disse assim. Ah, esse ano acho que eu não vou precisar do seguro. Deu perca total. Como é que eu me preparo para a volta de Jesus? O que é estar preparado para a volta de Jesus? Para entender como estar preparado para a volta de Jesus, eu decidi discutir um pouquinho sobre uma doença que afeta a humanidade hoje. Você já ouviu falar e eu vivo esse problema. Você já ouviu falar na obesidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é o acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal que pode atingir graus incapazes de afetar a saúde. A Organização Mundial de Saúde calcula que um bilhão de adultos no mundo hoje tem um problema com peso. E desses, pelo menos 300 milhões estão em situação grave em obesidade que pode causar problemas que vão levar à morte. O Brasil já enfrenta problemas com a balança. Em 2006, nós éramos 43% de pessoas acima do peso. Cinco anos depois, em 2011, nós já éramos 48%. E o último levantamento que saiu esse ano, em agosto, já somos 51%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, dois milhões e meio de pessoas morrem por ano com problemas provocados pelo excesso de peso. Eu posso falar desse problema, porque eu vivo ele. É uma batalha. Nós estamos num reality show aqui. Eu tenho duas mil e quinhentas pessoas cuidando de mim. Pastor, o senhor está comendo isso aqui? Não pode. Nós lançamos aqui a adoração na medida certa. O fato é que a obesidade é uma doença. E o agravamento dela, nos dias de hoje, está levando à categoria de uma doença grave. Desculpa, eu não estou criticando ninguém, não estou dizendo que uma situação é melhor que a outra, mas a Organização Mundial de Saúde já entendeu que a obesidade é tão séria, oferece tantos riscos para a saúde, que uma cirurgia tão traumática como a cirurgia bariátrica pode ser menos complicado do que estar acima do peso. Quais são os fatores que levam a gente a passar a vida inteira brigando com a balança? Eu dei uma olhadinha, dei uma pesquisada, não sou experto nesse assunto, mas eu enumerei sete fatores. O primeiro que eu enumerei são fatores genéticos. Há pessoas que têm propensão a engordar e há pessoas que não têm propensão a engordar. A tendência que existe na nossa sociedade é olhar para o obeso como uma pessoa desequilibrada. Não é isso. Às vezes eu sento do lado de pessoas que são tão grandes quanto meu dedinho minguinho e que comem o dobro que eu e estão felizes. Eu já falei que isso eu vou conversar com o Criador na eternidade. Ele vai ter que me explicar isso aqui. Porque isso não é justo. Eu sou o desajustado e ele não, né? Fatores genéticos têm uma influência muito grande. Não tem nem o que explicar. Tem gente que tem tendência e tem gente que não tem. Não fui eu. O segundo fator que eu enumerei são distúrbios endócrinos. Há glândulas do corpo que, pelo mau funcionamento delas, elas podem colaborar para o ganho ou para a perda de peso. Terceiro fator que eu encontrei são as influências sociais. Está provado, cientificamente falando, estudos e mais estudos, que sociedades que têm hábitos com comidas gordurosas geram mais obesos do que sociedades que não têm esses hábitos. Então, nós somos altamente influenciados pelo ambiente onde nós vivemos. O que nós recebemos, as heranças que recebemos da família, os hábitos que temos, os amigos com quem saímos, tudo isso vai influenciar naquilo que nós somos. E influencia também no nosso peso. Em quarto lugar, eu encontrei o estresse. A ansiedade. Vivemos em uma sociedade onde as cobranças são muito sérias. A pressão, cobrança por nota, cobrança por produtividade, cobrança financeira, cobrança... As cobranças sociais são muito grandes. E a gente vive tenso, a gente vive pressionado. E esse estresse desequilibra o funcionamento do nosso corpo. Por fim, em quinto lugar, vem a má alimentação. Não comemos, sim, da maneira correta. Mas também tem o problema da irregularidade, dos hábitos ruins, o excesso na alimentação. Sexto lugar, eu enumerei a falta de sono. Uma noite mal dormida. Destrói todo o funcionamento do metabolismo da gente. E por último, atividade física. O sedentarismo. A falta de atividade física. O corpo humano é uma máquina que não foi feita para ficar parado. A gente parado atrofia tudo. E não tenho dados técnicos sobre isso, mas pelo menos 70%, 80% das carreiras profissionais, das atividades profissionais que temos hoje, são sedentárias. São ou não são? Ou seja, vivemos em um contexto, em uma sociedade, feita para gerar pessoas obesas. Daí que esse problema vem crescendo e se alastrando de maneira tão intensa assim. Baseado nisso, eu elaborei um processo de obesidade espiritual. E essa doença é grave. Como é que funciona a obesidade espiritual? Dá uma olhadinha em Romanos capítulo 6, por favor. Meu filho me perguntou, pai, sobre o que você vai pregar hoje? Eu falei, ô filho, o tema do meu sermão é obesidade espiritual. Você entenda do jeito que você quiser. Agora eu vou explicar para você. Romanos capítulo 6. Esse não é o único texto que Paulo fala sobre isso, mas aqui ele fala de uma maneira relativamente fácil de entender. Romanos 6, verso 6, ele diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com Cristo, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos o pecado como escravos. Ou seja, qual é o desafio? Qual é o chamado que o apóstolo Paulo faz nesse texto? Matar, atrofiar quem? O velho? Homem. Oh, vocês conseguem entender que é sentido genérico isso daqui, né? Pode ser o velho homem ou a velha mulher. Por favor, aplique ao seu gênero. Tudo bem que na nossa sociedade está cada vez mais difícil aplicar gênero, né? Mas aplique ao seu gênero. O velho homem, a velha criatura, a velha pessoa que nós éramos. Ele diz que esse velho homem, essa velha criatura precisa ser crucificado com Cristo. Um processo de atrofia, matar o velho homem. Dá uma olhadinha lá em Efésios, por favor. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis do espírito do vosso entendimento. E que vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Qual é o desafio que o apóstolo Paulo está colocando aqui? Quando eu aceito a Jesus, quando eu passo pelo batismo, a minha vida passa por uma transformação. O batismo bíblico, aquele batismo por imersão, eu estou sepultando a velha criatura, e levanto dela como uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é esse o simbolismo? Agora, depende de mim, diz o apóstolo Paulo. A velha natureza, o velho homem, a antiga pessoa que eu sempre fui, está aqui dentro. Mas eu também sou uma nova criatura. E ele diz assim, eu preciso atrofiar o velho homem. E alimentar a nova criatura, o novo homem. Eu não sei quem de vocês já morou muito tempo em um lugar. em uma casa, por anos e anos, e depois mudou para outro bairro da cidade. Já fez isso? É difícil isso, não é? Porque a cabeça da gente é automática e vai para a casa antiga. Você tem que prestar atenção, você tem que se concentrar. E volta e meia, você se percebe chegando na casa antiga. Ué, o que eu estou fazendo aqui? Eu sei de gente que entrou na casa. Desculpem, olhou para a mulher que morava lá e disse, ué, o que a senhora está fazendo aqui na minha casa? Os velhos hábitos estão dentro da gente. Eles não apagam assim, de uma hora para outra. Eu preciso ir formando novos hábitos. E à medida com que eu vou reforçando os novos hábitos, eles vão atrofiando. E vão matando aqueles hábitos antigos. Qual é o nosso problema? Nós gastamos tempo demais alimentando o velho homem. Nós passamos seis dias como se Deus não existisse. Levamos a vida como se não tivesse céu esperança, nova terra. E aí quando chega no sábado, eu quero alimentar a nova criatura com tudo que eu não dei para ela a semana inteirinha. Resultado, o velho homem está forte, está obeso, e a nova criatura está morrendo de overdose espiritual. Obesidade espiritual é uma doença gravíssima. Que assim como obesidade física, também leva à morte. Mas nós que morremos, temos a esperança da vida eterna. Mas quando morremos espiritualmente, isso é muito mais grave. E eu comecei a pensar, então, quais seriam os fatores que podem nos levar à obesidade espiritual? E eu comecei a pensar e pesquisar um pouco sobre isso. E eu enumerei sete fatores. Lembra daqueles sete fatores que eu enumerei que trabalham contra a nossa saúde e nos levam à obesidade? Você sabe que a obesidade espiritual estão nos mesmos fatores? Quer ver? Primeiro fator. Fatores genéticos. Nós somos escravos do pecado. Nós nascemos em um mundo governado por Satanás. A nossa tendência não é para o bem. A nossa tendência é para o mal. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala sobre essa batalha que todos nós vivemos. O bem que eu quero eu não faço. O mal que eu não quero é isso que eu faço e vivo todos os dias. E Paulo chega a aclamar assim, miserável homem que eu sou, quem pode me livrar desse corpo que está me levando para a morte? A nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, ela luta contra a natureza espiritual. E no que depender dela, nós vamos morrer no lago de fogo, enxofre. Más? Aleluia, tem um mas. Paulo já diz assim, lá em Romanos 7, ainda mais graças a Deus, pelo Senhor Cristo Jesus. Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu porei inimizade entre você e a serpente. É Deus quem nos leva a essa inimizade. Mas eu preciso estar nas mãos do Senhor todos os dias da minha vida, porque a minha natureza, os meus fatores genéticos, colaboram para a minha obesidade espiritual. O segundo fator são os distúrbios endócrinos. As nossas glândulas espirituais não funcionam bem. Tem dia que eu estou próximo de Deus, tem dia que eu me sinto longe do Senhor. Esses altos e baixos, essas oscilações de humor, isso destrói a minha vida espiritual. Eu preciso entender a dependência que eu tenho do Senhor. Assim como quem tem problemas hormonais, assim como quem tem problemas de glândulas dependem dos remédios, nós dependemos dos remédios de Deus. Nós dependemos da palavra do Senhor. Nós dependemos da comunhão, da conversa, do diálogo, da oração. Precisamos conviver com o Senhor, porque as nossas glândulas espirituais nos afastam dele. O terceiro problema, o terceiro fator são as influências sociais. Lembra que eu falei sobre influências sociais? As nossas influências sociais não nos levam para perto de Deus. Estou certo ou estou errado? Diga-me com quem andas. E eu vou dizer para você quem que você é. Davi já dizia lá no Salmo, um bem-aventurado, feliz, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas nós vivemos em uma sociedade cercada de problemas, cercada de mal, cercada de irracionalidade, cercada de ateísmo, que luta para nos afastar do Senhor. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. As tendências sociais nos levam para longe de Deus. O quarto fator é o estresse, a ansiedade. Nós vivemos em um mundo altamente agitado. Trabalho, estudo, desenvolvimento acadêmico, negócios. A nossa vida é altamente cobrada em cima de produtividade. E estas coisas consomem o nosso tempo, estas coisas consomem a nossa energia. E a gente não tem cabeça, a gente não tem tempo, a gente se esquece de buscar o Senhor. O estresse destrói a vida espiritual, o estresse mata a nova criatura e alimenta de obesidade o velho homem. Quinto fator, má alimentação. Nos alimentamos das coisas erradas. Quanto tempo você gasta por Deus se alimentando da palavra, por dia se alimentando da palavra do Senhor? Nos alimentamos com filmes, com séries, com livros, com literatura, com músicas que nos levam para longe do Senhor? Sexto, falta de sono. Dormimos na hora errada. Dormimos na hora errada. Aqui, dormir significa indiferença. somos indiferentes com as coisas que acontecem. E como dormimos na hora errada quando deveríamos estar alertos? Estamos dormindo. E por fim, sétimo, sedentarismo. Sedentarismo espiritual. A vida espiritual, se não for usada, ela atrofia. Os dons que não forem usados, eles atrofiam. Todos nós fomos chamados por Deus e temos dons. Temos dons dados pelo Senhor. O ambiente em que você trabalha, o lugar onde você estuda, as pessoas com quem você convive, a casa, o condomínio, o prédio onde você mora, em qualquer lugar, o clube que você frequenta. São oportunidades que Deus nos dá para testemunhar do amor de Deus. Mas nós nos calamos. Nós não usamos os dons e os talentos que Ele nos dá. E esse sedentarismo está nos levando à morte espiritual. Você entendeu o que está acontecendo na nossa vida? Por que as pessoas gostam tanto de catástrofe? Por que as pessoas ficam caçando, esperando alguma notícia? Porque é mais fácil, é mais cômodo. Para eu ter saúde física, eu preciso cuidar da minha saúde todos os dias. para eu ter saúde espiritual, eu preciso cuidar do novo homem todos os dias. Estudando sobre isso, eu descobri que a medicina identifica um problema que é mais grave do que a obesidade. Eu estou acima do peso. Eu luto com isso. Mas os médicos têm me falado para lutar de maneira equilibrada. Porque pior do que estar acima do peso é o tal do ioiô. Do efeito sanfona. Recorrer a essas dietas malucas para perder peso a qualquer custo e peso que você vai recuperar dali a pouco. Essa oscilação, esse perde-ganha, e esse engorda e emagrece, emagrece e engorda, engorda e emagrece, emagrece e engorda. Ele é muito, muito mais prejudicial à saúde. E sabe o que eu descobri? Que na vida espiritual também tem o efeito sanfona. Você sabia que tem? Eu vou dar para vocês três características do efeito sanfona espiritual. A primeira delas é alimentar obesamente o velho homem durante a semana e depois tentar matar ele de fome no sábado. Não é o cristão do sétimo dia, é o cristão no sétimo dia. Só no sétimo dia. Eu já falei sobre ele agora há pouco. Isso não é efeito sanfona? É semanal. É um ciclo semanal. Eu passo a semana inteira alimentando o velho homem e no final de semana eu quero matar ele e alimentar só a nova criatura em crise. A nova criatura está morrendo de overdose. A segunda característica são os caçadores de eventos. Caçadores de congresso, caçadores de semana de oração. Gente que anda pulando de igreja em igreja esperando algum evento maravilhoso que ele possa vir aqui na frente, chorando, abraçar o pastor e falar assim, pastor, hoje a minha vida mudou. E dali duas, três semanas está do mesmo jeito. Ele está caçando outro evento. A gente já viu essas coisas por aí, viu ou não viu? O terceiro característico do efeito sanfona são os caçadores de eventos proféticos. Olha lá, viu, viu, olha lá, olha o que ele falou, olha, saiu, saiu, vai assinar, vai assinar, para tudo. Pelo amor de Deus, gente. Vocês viram uma mensagem do presidente Urbana decretando o decreto dominical? Eu conheci um menino que fez aquela dublagem, dublagem não, aquela legenda. Ele disse assim, pastor, foi um pedido do meu pastor para uma vigília que ele estava fazendo na igreja, propositadamente a gente fez a legenda errada. só que eu fui mandar para o pastor e não tinha como mandar diretamente o vídeo, eu tive que subir no YouTube para ele baixar lá, para poder usar na vigília. E ao invés de mandar só para ele, acabou ficando público, e um monte de gente pegou e começou a propagar isso para todo lado, porque nós somos caçadores de catástrofe. Nós não podemos ser desatentos às coisas que estão acontecendo. Os eventos estão se cumprindo, as profecias estão acontecendo, os eventos, as profecias estão se cumprindo, mas elas servem de placa, de sinalização para nos indicar de que nós estamos no caminho correto. Agora, esperar um evento desse para fazer grandes mudanças, o que vai acontecer é que dali a pouco volta tudo ao normal. Tudo pior ainda. Isso provoca esse efeito sanfone espiritual e é altamente prejudicial para a vida espiritual. Para termos saúde física, Deus nos deu oito remédios. Vocês lembram dos oito remédios? Sarah White fala assim, água pura, luz solar, exercício físico, ar puro, alimentação natural, repouso, temperança, confiança em Deus. Eles são os verdadeiros remédios. Ou seja, eu vivo um estilo de vida saudável. Eu vou mudando o meu estilo de vida e vou me aproximando cada vez mais de um estilo que seja saudável. Não é fazer uma coisa isolada, é aos poucos ir mudando o meu estilo de vida e tendo uma vida cada vez mais saudável. é exatamente assim, exatamente assim, que eu e você precisamos proceder com a vida espiritual. Cristo está voltando. Amém? Cristo está às portas. Amém? Eu não sei quanto tempo falta para Cristo voltar a essa terra. mas eu também não sei se eu e você estaremos aqui amanhã. Eu só tenho oportunidade de escolher por Jesus hoje. Eu só tenho oportunidade de me reconciliar com o Senhor hoje. Eu só tenho oportunidade de mudar a minha vida hoje. E se houver um amanhã eu posso me entregar nas mãos do Senhor mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. E assim estaremos preparados para a volta do Senhor todos os dias até que Ele venha. Na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5 o apóstolo Paulo traz um manualzinho de como se preparar para a volta de Jesus. você já viu lá? Dá uma olhadinha lá em primeira Tessalonicenses capítulo 5. Primeira Tessalonicenses capítulo 5. Ele diz assim mas vós irmãos vocês não estão nas trevas para que esse dia não vos apanhe como ladrão ou apanhe de surpresa porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas por isso não dormamos como os demais dormem pelo contrário vigiemos sejamos sóbrios os que dormem dormem de noite os que se embriagam se embriagam de noite porém nós somos do dia sejamos sóbrios vigilantes revestindo-nos da couraça da fé do amor e tomando como capacete a esperança da salvação Deus não nos predestinou para a ira mas nos alcançou para a salvação mediante o Senhor Cristo Jesus e a partir do verso 14 ele diz assim exortamos também irmãos que admoesteia os submissos os insolentes verso 15 evitai que alguém retribua o mal com o mal pelo contrário segui sempre o bem entre vocês verso 16 regozijai-vos sempre estejam alegres estejam felizes nós não temos motivo para nos desesperar nós olhamos para frente para a volta do Senhor verso 17 orai sem cessar verso 18 em tudo dai graças porque essa é a vontade de Deus verso 19 não apagueis o espírito verso 20 não desprezeis as profecias e 21 julgai todas as coisas mas retenho que é bom e abstende-vos de toda forma do mal e o mesmo Deus de paz vos santifique de que maneira vos santifique em tudo vosso espírito alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo amigos aqui eu tenho um manual de como estar preparado para a volta de Jesus caminhar dia a dia com o Senhor priorizar Deus na minha vida todos os dias colocar o reino de Deus em primeiro lugar porque as outras coisas nos serão acrescentadas e por fim eu quero encerrar recordando de onde nós começamos Apocalipse 22 eis que venho sem demora essa é a promessa de Jesus para mim essa é a promessa de Jesus para você essa é a mensagem que enche o meu coração essa é a mensagem que deve encher o nosso coração todos os dias em todos os momentos da vida e na Bíblia a mensagem ele diz assim sim estou a caminho logo chegarei trago comigo a retribuição e vou entregar a todos pela obra da sua vida eu sou o A e o Z o primeiro e o último o princípio e o fim ó como são abençoados aqueles que lavam as suas vestes a árvore da vida será deles e eles vão passar pelas portas da cidade amigos que hoje eu e você tenhamos uma única oração no nosso coração ora vem Senhor Jesus que a volta de Cristo possa palpitar cada segundo da nossa vida a cada momento a cada oportunidade eu e você precisamos enxergar a vida cada passo cada negócio cada cada amizade cada pessoa como uma oportunidade para nos prepararmos e prepararmos a outras para a volta de Jesus que a mão do Senhor recaia sobre mim que a mão do Senhor recaia sobre você e que essa certeza possa nos fortalecer nos engrandecer e nos levar cada vez mais perto do Senhor Jesus Cristo eu quero orar com você Senhor Jesus Senhor Deus eterno obrigado por essa promessa maravilhosa de que o Senhor logo voltará a esta terra eu estou cansado da injustiça eu estou cansado da doença eu estou cansado dos funerais eu estou cansado das despedidas do sofrimento da dor e me alegro com pessoas que estão bem mas de repente essas pessoas vêm com notícias difíceis Senhor conforta o coração de cada um de nós na certeza de que a sua volta está muito próxima Senhor mas para isso nos permita andar contigo nos permita caminhar ao teu lado todos os dias a cada momento que hoje todos nós que estamos aqui todos nossos amigos que nos acompanham pela televisão pela internet onde estiverem possam sentir a tua bênção o teu perdão o teu chamado eu gostaria que o Senhor voltasse hoje Senhor mas eu não posso ser egoísta assim por isso me permita estar preparado todos os dias da vida mas também me capacita para ser um instrumento teu levando essa mensagem para os teus filhos que ainda não te conhecem que cada um de nós seja esse vaso transportando o perfume da tua presença aqui nesta terra e assim possamos alcançar a vida de outras pessoas para que quando o Senhor voltar um grande exército dos teus filhos estejam de braços abertos prontos para te receber Senhor continua ao nosso lado durante a programação que se segue estenda tua mão sobre cada um de nós e derrame a tua bênção eu te peço em nome de Jesus amém Senhor amém abone abone Obrigado.